Muita gente vem aqui pescar de bait caching, que se fala, né? E também, ainda há poucos no Brasil, os pescadores de mosca, né? Ainda não são muitos, mas vêm alguns também e, no caso dos estrangeiros, é um pouco misturado. Estar aqui no meio da Amazónia, rodeado desta floresta praticamente virgem e poder fazer aquilo que mais gostamos, ou seja, pescar, não podemos pedir nada mais. Muita gente vem aqui. Muita gente vem aqui. Legenda Adriana Zanotto